Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Uma balsa explodiu dentro do galpão de uma empresa de construção naval. Foi no Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus, no começo da tarde de hoje. O acidente foi por volta de meio dia e meia neste estaleiro no Santo Agostinho, Zona Oeste da cidade. Os soldadores Wagner Soares e outro identificado apenas como Janderson, trabalhavam nesta balsa quando houve a explosão. Janderson sofreu ferimentos leves. Já Wagner Soares morreu a caminho do SPA Joventina Dias. Segundo informações de funcionários, as duas vítimas estavam trabalhando próximos a uma balsa que havia acabado de ser pintada com uma tinta altamente inflamável. Wagner ligou o maçarico, o que ocasionou a explosão. Wagner Soares tinha 27 anos e estava pouco tempo na empresa. Este funcionário que não quis se identificar explica como tudo aconteceu. Tinha certeza pintaram e fecharam a balsa. Não pode ficar fechado. Pintou, tem que deixar aberto as bocas de visita. Já passa o vapor, que a tinta é altamente inflamável. Aqui explodiu a primeira vez, foi do mesmo jeito. Fecharam, ela explodiu. Alguns trabalhadores ficaram revoltados com o acidente, mas a polícia conseguiu controlar a situação. Como tinha um tumulto aqui dos outros funcionários, a gente veio mais para pedir outra assistência, se precisava do SAMU. Esse é o segundo acidente do tipo na empresa. Há um mês, um outro funcionário também sofreu ferimentos em uma explosão, mas passa bem. Em Nhamundá, a polícia investiga o caso da adolescente que deu à luz e teria matado o próprio filho. Em Parintins, Tadeu de Souza traz as informações, Tadeu. Marcela, em Nhamundá, no extremo Amazonas, cidade distante 383 quilômetros de Manaus, uma adolescente de 16 anos deu à luz sozinha numa residência de amigos para ocultar dos pais que estavam grávidas. Durante o parto, ela arrancou o cordão umbilical da criança, provocando a sua morte. A menor jogou o corpo da criança num quintal e tentou ocultar com pedras, mas foi descoberto. O conselho tutelar de Nhamundá e a polícia estão investigando este caso. Morar na rua é uma triste realidade para muitas pessoas aqui em Manaus. E para tentar alegrar um pouco esse cenário, um grupo da Igreja Católica realizou um almoço bem especial. Ed precisou morar nas ruas depois que começou a usar drogas e teve uma briga com a família. Quinze anos se passaram e ele pediu ajuda. Hoje, ele é um dos mais de 100 moradores de rua que são auxiliados pelo Grupo Aliança de Misericórdia. Mas hoje, através desse trabalho da Casa Aliança de Misericórdia, faz um trabalho de longas datas com esse povo de rua, situação de rua, de vulnerabilidade social. E aqui a gente encontra um refúgio. Os voluntários são da Igreja Católica e já se reúnem há mais de cinco anos. No entanto, em 2014, eles conseguiram espaço para ajudar os mais necessitados. Três vezes por semana, os moradores de rua são ajudados com comida, banho e ainda recebem palestras e participam de missas. Mas hoje, o dia aqui é diferente. Ele já frequenta a nossa casa. Já faz um ano que essa casa está aberta. Um ano e oito meses, na verdade. E aí a gente está tentando hoje proporcionar um dia mais divertido. Falar também do menino Jesus que chega, da presença de Jesus no meio de nós. Fazer um almoço diferente. Aí toda a comunidade está reunida. Eles estavam atentos à apresentação do alto de Natal. E Janderson, morador de rua há 22 anos, só sabia agradecer. Estou agradecendo por mais um dia de estar vivo. E agradecer, em primeiro lugar, a Deus por ter feito essa festa aqui para nós. Para nós é muita felicidade, muita alegria. Cerca de 50 pessoas ajudaram na distribuição de roupas e, claro, na cozinha. Rose é evangélica, mas disse que não importa a religião, e sim a vontade de ajudar. Todos nós somos cristãos. Estamos aqui em prol de uma causa justa, que é uma causa humanitária. E, nesse momento, todos se unem em prol de uma causa só. Hoje, cerca de 760 pessoas vivem nas ruas de Manaus. Sendo a maioria homens e imigrantes. Muitos usuários de drogas. Problema no convívio familiar é apontado como a grande causa que leva a saída de casa para as ruas. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.